Estou aqui na ponta do Maitá, na frente da igreja Nossa Senhora do Monte Serrar, onde é tido como o mais lindo pôr do sol de Salvador. Então, todos os domingos, no verão, aqui na ponta do Maitá, é realizado uma música ao vivo, a música ao pôr do sol. E se vocês, a igreja, por sorte hoje a igrejinha está aberta, então vocês vão conhecer um pouco da ponta do Maitá e desta igrejinha, que muito é procurada para casamentos, ela é pequenininha, mas muito bonita. Então, vamos conhecer um pouco deste local tão agradável, tão procurado pelos turistas, tão quanto o Farol da Barra. É um concorrente, uns dizem, chegam a dizer até que é um local mais bonito do que o Farol da Barra. Vamos lá e tirem suas conclusões. O Farol da Barra é um local, mas acho, eu acredito que não deve ter muita gente não nesse período, tá? 1926. O Farol do Monte Serrano. O Farol da Barra é um local que eles vão zöter e High Super calmly. Ó, ela só vai tirar foto. Vai lá, Mari, tá? É porque você tem que tirar, aí fica aí, fica aí. Deixa a perna só, que tu vai pra lá. Gente, fica louco. Tá, agora sim. Aqui, agora dá. Mas aí dá pra ferir. Vai, vai lá. É, estamos entrando na igreja Nossa Senhora do Monte Serra. É uma igreja pequenininha, mas de uma beleza muito grande. Muito grande. É linda, né? Muito linda. Pequeninha, mas muito linda. Muito linda, mas muito linda. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, se vocês gostaram do que viram na Ponta do Maitá e na igrejinha de Nossa Senhora do Monte Serra, vocês dão like, inscreve no meu canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. E até o próximo vídeo. Obrigada.